Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Islontube. Bom pessoal, para vocês que gostam de participar de grupos no WhatsApp, assim como eu, vocês vão amar essa nova funcionalidade que o WhatsApp vai estar disponibilizando em breve para os usuários Android. Vai ser liberado primeiro para Android e depois para iOS. Olha só que bacana. Aí você me pergunta qual é essa nova funcionalidade. Agora você vai poder fazer chamadas de voz e de vídeos com mais de três amigos em grupos. Olha só que bacana, gente. É isso mesmo. Você vai poder fazer uma videoconferência com três ou mais amigos em grupos. Cara, eu gostei muito dessa nova funcionalidade. Eu espero que em breve ele já disponibilize para a gente. Essa informação é do WhatsApp Beta Info, tá, gente? Eles já estão achando aí que o WhatsApp vai lançar isso rapidamente para os usuários Android, como eu falei para vocês. E já citaram, tá? Já citaram aí essa informação. Então vamos esperar assim quando disponibilizarem essa funcionalidade. Eu vou estar trazendo um vídeo aqui mostrando como que ela vai funcionar para vocês, tá? Então a novidade é essa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica. Vamos esperar aqui ansiosos por essa nova funcionalidade do WhatsApp. O WhatsApp, né, como todos já sabem, ele se renova a cada dia. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que os seus amigos aí vão gostar dessa novidade. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!